E se você estiver procurando uma casa no Alphaville 2, essa é a chance de se mudar agora mesmo. Uma casa totalmente clean. Hamilton, muito bonita ela, hein? Exatamente, muito bonita, muito próxima à portaria, uma casa de esquina. Olha só essas imagens. O living tem pé direito duplo, o lazer tem piscina, um amplo espaço gourmet e muito verde. São cinco suítes, sendo três com hidromassagem. Área de terreno 940 metros quadrados e 800 metros quadrados de área construída. O valor dessa casa é de cair o queixo e a condição é melhor ainda, né? Exatamente, a condição da casa é muito boa, ele aceita uma permuta parcial ou existe até a possibilidade de um parcelamento. Outra coisa interessante nessa casa, existe a possibilidade de entregar essa casa decorada e mobiliada. Aí tem que conversar com o proprietário. O valor é 6 milhões e 800 mil reais sem a mobília e decoração. Mobília e decoração você conversa direto com ele. Faz o seguinte, liga pra você, né, Milton? 41918802 ou liga direto pra mim no 99622 1210 e eu mesmo vou te atender. Alfa Imóveis, oportunidade única, hein? Exclusividade.